Aqui é os homens aqui, é dormir o conto aqui, essa parada aqui, ó Ó, meu amigo Ledmar Se inscreve aí no canal, deixa o like aí, ativa aí o sininho Tamo junto Dormiu aqui, ó Todo mundo organizado um pouco, ó O Pedro começou no contra-ataque O neguinho vai começar a se defender e tal Olha, o homem, é o homem, não tem outro não Aqui é valendo dois milhão, aqui o negócio é sério Dormiu Dormiu, ó meu amigo neguinho aí, ó Tanto que ele é um cara fera pra jogar, ó Aqui é defesa sem limite, aqui, ó De Zeca lá, e todo dia manda no bazar do bairro, tá? Porque nós ficamos todo mundo liso Ó, aí o Pedro Vai O neguinho disse que vai pro contra-ataque agora O neguinho disse que vai pro contra-ataque, vai É o homem, tem outro não Olha, é o campeão quando vê esse campeão É o homem Meu Deus do céu, o cara jogando bola pro Rio Aqui é uma nega valendo dois mil Vixe Dois mil reais, gente Não gostei, ó Não gostei, Pedro Acabou Vamos no like lá e tal, ó Acabou 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 o que, Pedro? Acabou O Pedro disse que vai acabar Vai cair nessa bala Meu Deus do céu Olha, o Pedro disse que vai superar Faz muito aí, senão tu perdeu Ah não, perdeu Perdeu, se for no dois, tá indo É, mas eu conheço Eu não vou nem lá, eu vou logo aqui, ó Ó Meu Deus do céu Eu vou logo aqui, tô só pirivando De longe eu só pirivando, só Ó, é o homem Não tem outro não, olha aí, ó De longe eu tenho saque de novo, De longe É o homem Eu vou nem matar essa bolvada até cegar É o homem, não tem outro não, olha aí, ó Rapaz, olha a jogada desse rapaz Ixi Passou, passa, passa Passou não Passou não Ixi, Maria Olha que jogada que o neguinho fez Vamos ver se ele é o homem Fecha de novo Perdeu Acabou, ó Dois mil reais, acabou, neguinho O cara também nesse pretinho Nesse daqui, ó Nesse daqui O que tá falando lá É Coado É Coado O que tá falando lá O que tá falando lá